Caridade e amor ao próximo Sinônimos? Não Dois conceitos diferentes, na verdade A caridade existe nas formas desinteressada e interesseira Enquanto que o legítimo amor ao próximo existe apenas no modo interessado Interessado em proporcionar ao semelhante aquilo que lhe é de fato útil Não importando se lhe causa ou não alguma alegria passageira A caridade usualmente está envolta em indulgência e complacência Ao passo que o amor ao próximo só conhece a justa severidade Caridade é uma prática que pode eventualmente trazer algum benefício momentâneo Se utilizada com parcimônia e, sobretudo, quando submetida às indicações da intuição espiritual Situação que só ocorre com a espécie desinteressada Como diz Sábio Truxim em sua mensagem do Graal Abre aspas A caridade é apenas uma pequena parte do conteúdo da palavra de Deus Fecha aspas No entanto, ao contrário do que tanto supõe A caridade não é a expressão última do verdadeiro amor ao próximo Quando praticada de modo descontrolado, descuidado A caridade traz graves prejuízos tanto aos receptores quanto aos doadores É o que ocorreu e continua a ocorrer com os grandes expoentes da caridade no mundo de hoje Se a caridade não for praticada unicamente em casos especiais Sim, porque com o doador não poderá contar com os bons efeitos retroativos da lei da reciprocidade Visto ter acarretado muito mais danos do que benefícios Sim, porque com o doar unilateral, sem exigir nenhuma contrapartida Ele nada mais fez do que incentivar a indolência espiritual do próximo Não atentando a incontornável lei do equilíbrio Por outro lado, o genuíno conceito de amor ao próximo Advem diretamente da significativa sentença do mestre Ama teu próximo como a ti mesmo Quando bem compreendida e praticada Esta sentença constitui a escada mais segura, mais firme Para a evolução e ascensão do espírito Sobre isso, diz Abdur-Shin em Na Luz da Verdade A mensagem do Graal Abre aspas Jesus já mostrou para vós também em relação a isso O caminho singelo que leva infalivelmente ao alvo Pois profunda verdade reside nestas simples palavras Ama teu próximo como a ti mesmo Com isso deu a chave para a libertação, para a ascensão Porque é incontestável O que fazeis ao próximo fazeis na realidade somente para vós A vós somente, pois tudo de acordo com as leis eternas Recai infalivelmente sobre vós O bem ou o mal, seja aqui ou já no além Virá Por conseguinte, com isso vos é apontado o caminho mais simples Como deveis conceber o passo para a boa vontade Com vossa maneira de ser deveis dar ao vosso próximo Não por acaso com dinheiro ou bens Pois assim os pobres ficariam privados da possibilidade de dar E nesse modo de ser, nesse dar-se no convívio com o próximo Na consideração, no respeito que vós lhe ofereceis espontaneamente Está o amar de que nos fala Jesus Está também o auxílio que prestais ao vosso próximo Porque nisso ele se torna capaz de modificar-se por si mesmo Ou prosseguir em direção ao alto Porque nisso ele pode fortalecer-se Fecha aspas Não é difícil perceber qual deve ser nossa disposição íntima Em relação aos nossos semelhantes Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra Acesse bit.ly, li com y, barra, livros, traço, OGT bit.ly, li com y, barra, livros, traço, OGT Acesse bit.ly, li com y, barra, livros, traço, OGT